Música 49 anos de existência da nossa Universidade Federal de Sergipe É para nós um motivo de muito entusiasmo, muito carinho, muita atenção e de muita comemoração Nós temos mais de 30 mil alunos na nossa Universidade 45 programas de mestrado, 15 programas de doutorado Estamos estabelecendo uma relação de valor muito grande No que diz respeito à integração da Universidade com a sociedade sergipana E a melhor forma de fazer esta integração é com a arte Com o que nós vamos fazer hoje, com o que nós vamos ver hoje É fruto da Universidade Essa orquestra, esse coral, essas coisas que vão aqui acontecer hoje São frutos do desempenho, da vontade, da disposição daqueles que acreditam na Universidade Na arte, na cultura, na educação, na saúde, nas ciências, na tecnologia, nas tecnologias sociais Precisamos fazer a nossa Universidade tomar conta do Estado E assim é que acreditamos no papel da nossa Universidade Merece todo o aplauso A Universidade Federal de Sergipe é a única, pública, gratuita Que nós temos no Estado de Sergipe E é ela que vem formando toda essa comunidade Todas essas gerações e gerações A Universidade deixa de ser uma Universidade de privilégios Para ser uma Universidade que garante o direito Com as cotas, nós temos a diversidade na Universidade E aí a Universidade se abriu Se abriu para diferentes linguagens Se abriu para diferentes culturas Se abriu para acolher a deficiência Então, merece muito aplauso Neste concerto dos 49 anos da Universidade Federal de Sergipe Nós escolhemos alguns compositores bastante diferentes Bastante contrastantes entre si Na primeira parte, a gente tem a abertura da opereta O Poeta e Camponês, do alemão Franz von Suppe Depois, com o coro da Universidade Que é o Corufis, já nos seus 40 e poucos anos E solistas também da Universidade A gente vai fazer a Missa em Sol Maior de Schubert Já na segunda parte, a primeira Sinfonia de Beethoven E encerrando a Marcha Slava de Tchaikovsky Para nós, isso não é somente um concerto Mas a concretização de uma sequência de aprendizado Que envolve não somente a música, mas história, filosofia, estética E integrando essas diferentes disciplinas, esses diferentes conhecimentos E beneficiando aos alunos e toda a comunidade da Universidade Exatamente o que vem a ser um projeto de extensão Que se propõe a ser o coro e a orquestra da Universidade Federal de Sergipe Para mim, o Corufis tem uma função essencial Porque ele é o espelho da produção artística musical da Universidade E é o que também faz com que os alunos tenham esse contato maior com a música clássica Então eu acho que é essencial Eu sempre tive um interesse por orquestra E minha família também sempre gostou A gente sempre acompanha na televisão, em alguns canais E saber que existe esse tipo de apresentação e é gratuito Chamou muita atenção da gente Ainda mais por ser da Universidade A gente já gostou, ano passado eu vim, gostei bastante E estou aqui presente para poder curtir mais um pouquinho Ainda mais por ser da Universidade A gente já gostou, ano passado eu vim, gostei muito E aí